Fala turma, tudo bem? Voltei para mais um vídeo, hoje trazendo esse material aqui ó, diferencial total no mercado dos painéis de LED, é a placa P2.9, falei P2.9, indoor, tamanho 50x50. Para você que busca qualidade e resolução em qualquer tipo de evento, você fica, você para nessa placa aqui. Por quê? Cada gabinete desse aqui tem a resolução de 168x168, frequência de atualização de 1920, brilho de 1000 nits, sistema 9-star e a qualidade do gabinete da placa que você já conhece, né? A One Light Brasil sempre diferenciada. Veja agora os detalhes desse material aqui, vai lá! Cada case desse aqui acompanha oito placas e você já tem a garantia de receber todas as peças de reposição. Então esse material aqui, você fica seguro e garantido de que peças de reposição você encontra todas aqui em nossa loja. E aí, o que você achou? Gostou? Quer garantir? Com certeza você vai querer garantir, né? Então corre e acessa já o nosso site, onelightbrasil.com.br. Lá você tem todas as informações desse material, fora todos os nossos produtos. Nesses vídeos, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. E não se esquece de entrar em contato no WhatsApp, que a gente já está pronto para te atender e fazer aquele precinho top. Só que na melhor e maior loja de iluminação para o final do Brasil. Valeu!